O SENAC você já conhece, uma das unidades fica aqui na Estação Saudade, em Ponta Grossa. E para este mês de agosto, o SENAC está oferecendo três cursos, sendo o curso de fotografia, também de doces finos e confeitaria. Todas as informações sobre cursos e como se inscrever e participar, além de promoções, você confere agora na nossa reportagem. O curso de fotografia e arte técnica começa na próxima semana, na terça-feira, dia 16 de julho, e ele vai acontecer até o dia 6 de agosto. Então são 30 horas, distribuídas em três vezes na semana. Terça e quinta, das 19h às 22h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia. O curso pode receber as inscrições de qualquer pessoa, acima de 14 anos, e que essa pessoa tenha uma câmera para poder participar da parte prática do curso. Ele é um curso que vai abordar um pouco da história da fotografia, mas ele é muito mais prático. Ele vai trazer a composição, vai trazer também a parte de iluminação, as técnicas básicas e também um pouquinho de edição. Então, para quem quer começar, para quem quer tirar foto ali por hobby, por lazer, é uma excelente oportunidade, porque ele é um curso rápido. E nessa semana, a partir do dia 15, a gente ainda está com uma promoção especial, que é a semana promocional do Dia do Amigo, onde a gente tem 30% de desconto nas inscrições feitas no nosso site. E quem quer se inscrever? Aonde consegue se inscrever? Você pode se inscrever no Senac, que fica ao lado da rodoviária, ou também no próprio site, que é www.br.senac.br. E aí, também deixar o convite para vocês, para aqueles que ainda não fizeram a inscrição para o curso, para fazer. Por quê? Porque na semana que vem, de segunda a sexta, o Senac está com uma promoção especial, que todo mês tem, que chama Semana Promocional. Esse mês, a Semana Promocional é em comemoração ao Dia do Amigo. E todos os cursos que são os cursos livres, dentre eles, o curso de fotografia, eles vão estar com 30% de desconto. Bom, nós temos aí duas turmas que a gente está trabalhando esse mês. O primeiro curso é o curso de doces finos, que vai começar no dia 12 de agosto. E ele é um curso rápido, é um curso de uma semana, que vai acontecer no período noturno. Das 18h30 às 21h30. Então, esse é um curso que entra na Semana Promocional, durante a semana que vem, do dia 15 ao dia 19. Esse curso está com 30% de desconto para as matrículas feitas através do nosso site. Também temos o curso de confeiteiro, que é um curso profissionalizante, um curso de 300 horas, que vai desde as bases da confeitaria até a confeitaria avançada, a partir de boas práticas, gestão de custos. É um curso muito completo, que ele vai começar em setembro e segue com as aulas até março do próximo ano. As inscrições para esse curso também estão abertas e as pessoas podem pegar as informações e fazer a sua matrícula no nosso site ou lá no Senac, que fica ao lado da rodoviária. Porém, as aulas, elas acontecem na Cozinha Escola, aqui da Estação Saudade. O curso de confeiteiro é um curso profissional. Então, aqui em Ponta Grossa, há uma grande demanda na área de confeitaria, tanto nas padarias, nos mercados, na área de bolos, bolos de casamento, para empreender. Então, a área de confeitaria é uma das áreas que, aqui em Ponta Grossa, a gente percebe que há uma grande demanda de mão de obra, mas para aqueles que não querem trabalhar, que querem empreender, construir seu próprio negócio ou, de repente, fazer o bolo de forma mais livre, como complemento de renda, é um curso que não tem erro, porque ele é um curso muito procurado. As pessoas vivem ligando aqui, perguntando se nós temos confeiteiros formados e sempre, sempre, sempre a gente está precisando desse profissional.